Fala pessoal, tudo certo com vocês? Tô aqui nesse vídeo pra explicar pra vocês qual que é essa situação que tá acontecendo hoje com o Léo Pereira. Por quê? Porque hoje surgiu a informação de que haveria muita discussão interna em relação à renovação, ou melhor dizendo, à permanência do atacante aqui no clube. E em relação a isso, eu procurei conversar com o staff do jogador pra entender qual é o foco agora, qual que é realmente a situação existente. Então, eu vou explicar pra vocês neste vídeo. Pessoal, o Léo Pereira está lesionado e este é o foco dele neste momento, tá? O atacante visa a sua rápida recuperação pra poder ficar à disposição do técnico Mancini, visto que ambos ainda não conseguiram trabalhar juntos. Então, não teria nem como existir uma definição ou não sobre a utilização do técnico Mancini no Léo Pereira. A questão é que sim, no final do ano, o Grêmio vai ter que tomar uma decisão. Mas é como eu falei, apenas no final do ano, o foco do Léo Pereira neste momento é a recuperação e o foco do Grêmio neste momento é a saída do Z4. Esses assuntos de renovação, saídas e afim ainda não estão sendo discutidas pela direção gremista e staff dos jogadores. Em relação ao Léo Pereira, pessoal, é isso, tá? O Léo está procurando a sua recuperação pra poder estar presente na equipe do técnico Mancini e quando chegar o momento certo, as tratativas vão acontecer pra definir o que é melhor para o clube e para o jogador. Pessoal, espero que eu tenha sido clara, espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aqui e também coloquem nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre a permanência ou não do atacante Léo Pereira no Grêmio para 2022. Lembrando que para que ele permaneça no Grêmio, o Grêmio vai ter que desembolsar 600 mil reais. É isso, pessoal, e até o próximo vídeo.